Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui no servidor privado de Sensei Legends of Justice, tá? E antes eu queria mandar um recado pra vocês, beleza? Quem quiser entrar num grupo exclusivo e ainda ter um jogo mais liso e limpo, tá? Mais leve, tá? E ainda fazer recarga mais barato e receber 25% de volta, tá? O que que eu recomendo vocês fazerem? Baixar a versão da Aptoide e usar o código exclusivo do canal, galera. É muito simples. Aí na descrição tem um vídeo ensinando tudo certinho, tá? Mas eu vou ensinar rapidinho aqui como é que vocês fazem. Vocês baixam a Aptoide, tá? Tem link aí na descrição. Pode pesquisar aqui, Legend of Justice, pronto. Tá aqui o jogo, ó. Aí você clicou aqui, já baixou o jogo, tá? Coloca a tua conta lá. Na hora que for fazer a recarga, tá? Vocês vão ser levados pra Aptoide. Você cria a conta lá, é muito simples também de criar a conta. E aí você vem aqui na engrenagem, vem em código promocional e coloca Drill Code, galera. Olha aí que coisa legal. E agora você já tem recarga mais barata. Já recebe de volta, né, 25%. Ou seja, se vocês gastarem 100 reais, recebem de volta 25. Olha aqui, ó. 5,19 a recarga e tem mais barata, tá? Elas ficam variando assim, ó. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Já foi 5,22. Mas bem lá embaixo, ó. 5,14. Entendeu? Elas ficam nessa variação, mas é sempre mais barato que na Play Store. Beleza? E outra coisa. Quando vocês usarem o meu código, manda mensagem no meu WhatsApp lá. Que eu vou estar adicionando vocês em um grupo, tá? Eu ainda nem criei esse grupo, mas eu vou adicionar vocês lá. Tá? Servidor 2 voltou. Olha só o tanto de prêmio aqui, tá? Lembrando que se vocês quiserem comprar código pra pegar VIP 9 de graça. Vocês vão comprar, né, então não vai ser totalmente de graça. Mas dá pra pegar o código de graça. Quem não pegou, não pegou mais, tá? Tá aqui o código. O código é só pra antecipar, tá? O VIP 9, mas dá pra pegar de graça. Ó, tem aqui, ó. Ó, o Chaco. Já tô VIP 9. Brabão aí, ó. Tá? Então. Agora, o que que eu quero fazer, galera? Eu vou evoluir o... Ah, eu vou criar uma conta nova só pra ter o Sorrento, galera. É que eu vou fazer isso. Tá? Então a gente vai evoluir o... O nosso time, né? Porque a gente tem que ter 20 personagens desse aqui. Então eu posso estar escolhendo alguém que eu vou estar evoluindo, cara. E um personagem que eu quero evoluir porque eu nunca vi um muito forte. É... O... O Camus, cara. Eu nunca vi um Camus muito forte. Então eu vou pegar vários Camus aí. Ah, lembrando, tá? Ah, ainda nem fiz a missão, né? De pegar o dinheiro ainda. Eu tenho que fazer mais missão. Eu vou evoluir ele aqui. O ruim é que demora. Ai. Nossa, que medo. Pronto. Já peguei quatro aqui. Né? Por que eu não vou pegar mais? Porque eu não tenho muito o que fazer, ó. Eu vou precisar gastar pra poder evoluir, né? Porque ele é tipo vento, então eu precisaria de fazer invocação. E eu tenho aqui, ó, 200 invocações pra fazer, tá, galera? Eu vou fazer, só que antes eu preciso... É... Antes eu preciso passar as fases, galera. Infelizmente. Então, eu vou evoluir ele aqui. Só pra deixar ele bem bolado. Pronto. Deixar ele bem bolado aqui. Né? Mais óbvio que o meu mais forte ainda é o Poseidon. Pronto. Ok. Só pra gente passar as fases aqui, tá, galera? Ai, não. Ai, fiz coquinho. Não coloquei ele. Mas o meu time leva fácil eles. Ó, viu? Poseidon tá muito forte. Sete estrelas. E eu vou evoluir mais ainda esse Poseidon ainda, tá? Ó, já liberei alguma coisa aqui. A Thaia faz. Ó, continua o time de 5 elementos. Ó, viu? Rapidinho. Acho que essa fase... Acho que a fase 2 vai até 32, né? Ou é até 28. Não sei. Eu sei que eu preciso fazer pra liberar o... Acho que missões diárias, né? Então, eu vou ter que... Tenho que fazer isso. Não tem jeito. Eu ainda perdi ali o... O Ikki. Ah, ainda não tô na 28 ainda. Poxa, eu achei que já tava na 28. Essa é a 28. Eu acho. Eu não sei lá, mano. Ah, essa é a 28. Será que a 28 acaba? Quem é? Shiryu. Bom, teoricamente deveria acabar, né? É a Galaxian War? Ou será que vai aparecer o Ikki? Olha o dano. Mas eu queria mesmo. Era um ser de Sagitário, galera. Será que a gente completou? Vamos descobrir. Completamos, galera. Então, a gente já liberou isso aqui, galera. Né? Tá. A gente liberou isso aqui, galera. Então, agora a gente pega o quê? Muito diamante. Ó. E a gente gasta 1.800 e ganha tudo isso aqui, galera. Olha. Tá. A partir da... Terminou o capítulo 2, vocês já liberam isso aqui. Tá. Ó. Ainda pega mais uns prêmizinho. Pronto. Ó. Tem um fragmento? Não, não tenho. Tem isso aqui. Que é pra escolher elemental, né? Mas não quero isso aqui, não. Tá. Basicamente é isso aí. Agora eu preciso continuar fazendo fase. Que é pra liberar o negócio elemental. Tá? Pra eu escolher o elemento que eu quero. Então, por enquanto é isso, tá, galera? Pegamos 30 Kali de diamante. Rapidinho. Então, quem quiser comprar código, manda mensagem pra mim, beleza? Até a próxima, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Valeu. Falou. É nóis. Tchiqui, tchiqui, tchou.